Bem-vindo ao canal Padawan, pra aí quem fala com vocês é o Padawan, eu tô trazendo um joguinho aqui pra vocês verem como é que é de repente vocês querem comprar, de repente vocês querem baixar, de repente vocês podem ter ouvido falar muito bem vamos trazer aqui um jogo pra vocês que se chama Neon Abyss é, exatamente, Neon Abyss, vocês vão entrar aqui primeiro eu já joguei o prólogo, o prólogo quer dizer o seguinte, é o comecinho que ele mostra como você pega as armas, etc, etc joguei no teclado, mas agora eu tô com o joystick não sei se vai ser a mesma coisa, tem que me acostumar com os botões então vamos entrar no bar, a gente já começou no bar, se chama Abyss como vai o seu dia? é, mas já não vai muito bem, vamos dizer que eu acabei de acordar, eu tô meio cansado, resolvi dar uns técnicos opa, baladinha, baladinha RB, dance, vamos dançar, cadê? cadê que eu danço? Uou! RB, é isso? Ah, RB, dance, vamos dançar, já dançamos bastante opa, eu posso escolher os caracteres? que legal, cara, vamos continuar com o Wade confirma pra me acostumar, porque eu tô jogando o que que é isso aqui? input a seed não, eu não tenho eu não tenho código, tá, tudo bem aqui pra você pegar um código, o que que é isso aqui? pray, pra você rezar eles botaram o pulo aqui em cima, cara eu acho que esse é o objetivo a morte é a única saída então vamos pro outro lado já que eu não posso ir pra cá, mas não tenho dinheiro que eu vou fazer é, vou falar mais pra vocês que não é muito é, isso aqui é legal mas esse negócio de você ter que direcionar o joystick pra você poder atirar é meio complicado opa, tomei o mordidão, maluco pô, tomei o mordidaço aqui, granada não tá, não tá é, isso aqui é um pouco complicado no joystick, hein eu te falo não porque aqui eu tenho que direcionar na posição do bicho do joystick, é, não é tão difícil não, depois você se acostuma mas quando você, opa, moedinhas moedinhas e o pulo também não é no lugar dos melhores não, hein e vamos passando de fase aqui jogo de plataforma, eu gosto tem limite de alcance, cara que isso que que é isso, cara que que é esse troço aqui no meio do caminho toma não adianta muito não toma toma peguei um troço aqui que que é isso não sei que que é isso tá, se você achar interessante o jogo tô trazendo aqui pra vocês conhecerem o jogo porque o pessoal tá falando bastante desse jogo aí, mas teleporte nada deixa eu ver se eu posso ir pro lado pera aí eu posso vir pro lado pera, vamos voltar aqui não quero teleporte deixa eu ver o que tem aqui é, você pode ver o que tem não é de vez não é das melhores coisas toma facadão eita eu morrei vamos pegar a granadinha aqui como é que eu como é que eu como é que eu vou lá pra cima quero pegar aquele baú lá pulo duplo será que tem pulo duplo eu quero pegar o baúzinho não, tem pulo duplo não tá, mas vai que eu pulo lá bom deixa eu vir pra cá de repente aqui tem alguma parada opa pera aí tem um baú aqui só tem uma granada então vai ter que ir pro outro lado aqui pera depois eu teleporto aqui hum, só tem uma granada não vai quebrar hum, só tem um coração pera aí vamos tentar abrir esse baú aqui com certeza opa ah, eu posso encostar nisso tudo bem não sabia vamos ver se o teleporte vai pra onde eu quero me teleportar pra cá ah, teleporte pera aí, teleporte ah, eu não posso pra cá né hum, eu queria muito me teleportar pra cá eu só posso pra cá ou pra cá não, então eu não vou me teleportar não vamos ver o que tem aqui a gente tá desbravando tamo desbravando tudo opa aí sim, achei um zags zags um zags pera aí, de repente aqui tem alguma coisa tem tem essa desgraça aqui toma 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 sai sai desgraça opa meio coração ajuda né melhor do que nada ó descobri uma parada aqui que não tinha no mapa ali opa que parada bizarra yes rocket mods mod sei lá ah, agora aqui é o limite acabou cheguei aqui no meu limite aqui então beleza, tudo bem então vamos voltar bizarra essa parada aí eu quero até sair embora dessa estátua aí com uma musiquinha bem esquisito opa opa peguei outra chave aí sim é like bom, vamos dar uma teleportada então eu posso me teleportar pra cá? não posso então eu vou pra cá eu vim daqui toma 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 peguei aqui minha moedinha deixa eu destruir aqui opa essa aqui vai com míssel eu gostei míssel é bom míssel é bom míssel é bom queremos baús baú abriu mais um baúzinho aqui pra mim abriu mais um negócio aqui eu tô abrindo não sei pra onde eu vou só tem meio de vida ah sai, sai o cara tá me mordendo de graça vai morder tua avó maldito toma opa snowball o que é snowball? eu não sei se é uma coisa boa snowball é o inimigo é o chefe da fase mas eu só tenho meio de vida acho que não é uma coisa boa isso né é, não é tão difícil se eu acompanhar o kick da bola ainda bem que eu não sou tão ruim assim de futebol porque eu não posso tomar nenhum teco porque se eu for pro saco aaaah tomei um tecão cara não, acho que não vou ter no começo não acho que eu tô em outro lugar muito louco esse jogo meu irmão eles ficam menores tomei duas mordidas do cara três mordidas é por isso que eu tô morrendo cacelda cacelda onde eu tô cara onde eu tô esse aqui é doentinho esse aqui é meu irmão nasceu aqui um bicho de graça ah morri cara burro bagazilda esse lado eu não deixo então eu vou pro outro lado aqui que esse lado aqui tá liberado mas cara porque que eu não voltei pra onde eu tava lá é isso essa arma aqui é boa é o jogo é um pouco vamos ver o que será que tem nesse baúzinhos aqui eu vou dizer que o jogo é um pouco meio confuso pra você entender o jogo o review é o seguinte é interessante o jogo é divertidinho também mas ele é meio confuso pra você entender o que faz o que né bom vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar aqui de novo seja um lugar legal teleporte pra onde? eu já tô aqui não tô? eu não quero voltar pra cá não precisa de 5 coins putz que bandido cara ainda quer me roubar ainda vamos pra cá pra cima cara é o negócio é o seguinte eu morri mas eu não voltei eu não voltei de onde eu estava esse que eu achei meio confuso esse jogo então você fica meio sem saber o que tá acontecendo não sei se você volta do 0 com a fase 9 ele zera meio que a tua vida geral sabe 100% libera aí meu filho não vai liberar não pra mim é o baúzinho então dane-se eu vou vir pra cá então não vai liberar eu vou vir pra cá vamos lá ticata não tem nada no baú pelo acaso vai ser uma coisa no baú tá ele me jogou pra um outro local aqui eu vou ter que fazer realmente um compilado dos melhores momentos porque realmente não tem o menor sentido esse negócio aqui pronto toma voltei aqui pro começo pronto vamos por aqui então só por causa disso vamos por aqui por cima depois eu vou fazer aqui nesse vídeo um compilado para vocês verem as fases verem os inimigos é tudo muito parecido isso aqui a gente tem que concordar que é tudo muito parecido essa passagem pronto toma peguei meu ovo filho da mãe deixa ver se tem alguma coisa essas caixas não tem nada eu queria aqui mas eu tenho eu tenho eu tenho granada não tem granada não tem não consigo não consigo não consigo eu quero meu baúzinho não tem bom vamos seguir aqui o vídeo tá ficando gigante eu já caí lá embaixo me ferrei todinho atirar tua avó maldito é assim uma coisa realmente é realidade esse jogo ele é todo muito igual né e bem bizarro ele é todo bem bizarro também sai daí meu filho olha essa parte do meu tique good of bom mais uma vez só estou com um de vida o que é isso o que ele está fazendo o da piti da piti da piti mas agora eu só estou com um putz me acertou me acertou me acertou opa venci esse chefe aqui o que é isso aqui peguei cana de cat food cara uma coisa é verdade também enter vou entrar aqui tem muitas armas é bem variado isso aqui é interessante mas realmente eu estou numa caverna né mas realmente ele pô ele é meio meio confusão é bem muito confuso eu não tenho nenhum lugar pra ir bom galera vou ficar por aqui esse vídeo já está grande pra cacido é só pra vocês conhecerem um pouquinho do jogo se vocês gostarem podem baixar podem pegar podem fazer o que vocês quiserem podem comprar também se vocês quiserem comprar tem pra pc tem pra várias não posso pegar já me ferrei tem pra várias plataformas então se você achou legal achou divertidinho não esquece de deixar seu like se te ajudou a decidir se compra ou não deixa seu like se inscreva no canal e esse aqui é meu objetivo no canal também beleza eu trazer vídeos pra vocês pra vocês se vocês querem comprar ou não agradeço muito sua audiência um abraço e eu morri até o próximo vídeo eu fui valeu e aí E aí